No pátio do DNR em Altamira, dezenas de máquinas e caminhões estão apodrecendo a espera de vervas para reposição de peças. Em Brasília, o secretário nacional de transportes, José Henrique Damorim de Figueiredo, se negou a receber a equipe de documento especial para explicar por que a Transamazônica está tão abandonada. Mas se andar pela Transamazônica se torna difícil, piores ainda ficam os 2.600 quilômetros de estradas vicinais. É onde se localizam os lotes dos colônias, de onde eles dificilmente conseguem retirar a produção agrícola para vender na cidade. Na época do plantio, a produção do saco, o custo do saco, é um exagero. Na produção, você tem o obrigado de jogar fora, que não paga nem a diária do trabalhador. Daqui a pouco, você vai saber como vivem os colonos nas agrovivas. Você vai conhecer também a história do garimpeiro Zezão, o morador mais rico da Transamazônica. Hoje o Zezão é o dom de uma das maiores fortunas d'água, eu digo até do norte. A construção da Transamazônica foi apresentada à opinião pública como solução de vários problemas, inclusive a reforma agrária. Atraídos pelo sonho do governo Médici, milhares de brasileiros se mudaram para lá e hoje só pensam em voltar para suas cidades de origem. Um grito de socorro. É assim que deve ser interpretada a manifestação do último dia 4 de junho. A passeata reuniu 8 mil pessoas em Altamira. E foi organizada pelo Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica. Uma entidade que reúne lideranças políticas desde o PT até a UDR, num objetivo comum. O movimento quer alertar o Brasil para o drama daqueles que participam da mais dramática forma de ocupação humana da Amazônia. O governo naquela época não quis realmente encarar a reforma agrária nos estados do sul, do nordeste e sudeste. E ele desencadeou uma grande propaganda para trazer o povo para a Transamazônica. Prometeu estrada, escola, hospitais, prometeu casas, prometeu financiamento. E o pessoal criou uma expectativa de aqui, que aqui realmente teria um grande futuro. Não tem estrada, é uma travessão difícil. Tem que... quem pode comprar um burrinho para puxar, tudo bem que não pode. Traz nas costas. Algumas agrovilas acabaram se transformando em pequenas cidades. É o caso de Médicilândia, que tem 9 mil habitantes. A cidade que carrega o nome do ex-presidente Médici, não tem energia elétrica, apesar de ficar próxima à hidrelétrica de Tucuruí, que contraditoriamente abastece o nordeste. Não tem energia, então a gente sabe como é que é. A gente passa muita dificuldade no comércio, né? Deixa de trazer vários produtos que sejam bons, se bem como os laticínios, frios, essas coisas. Então não tem condição da gente ter justamente por causa da energia, né? Me dá a mão, vamos cantar uma lambada, sertanejo. Vamos alegrar a Transamazônica mesmo, que as coisas não fez muito bom. Médicilândia não tem nenhuma emissora de rádio, mas conta com um serviço de alto-falantes que distraem e informam aos moradores. Existem 8 alto-falantes espalhados pelas principais esquinas da cidade. A programação é composta de música, notícias e até comentários esportivos. Minha linda carincheia, venha comigo, entra nessa onda de beleza. Cerca de 500 mil pessoas vivem em função da Transamazônica só no Pará. E o abandono é o mesmo nas diversas cidades e agrovilas. Veio pra cá, só que a promessa era outra. Não era bem essa, que era um mil maravilhas, era um céu aqui. O Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica denuncia que na sua área de atuação existe um médico para cada 44 mil pessoas. Muita gente já morreu porque não conseguiu chegar a tempo de ser atendida. Em contraste com a miséria e a desesperança dos colonizadores, o documento especial encontrou lembranças dos tempos do ufanismo, como este hotel de 5 estrelas construído em Rurópolis. O hotel do Incra tinha até piscina para receber os funcionários do governo que visitaram as obras. Hoje, a suíte presidencial que recebeu os generais Médici e Geisel está entregue ao apodrecimento. Com tanta injustiça, os colonos ficam a cada dia mais revoltados com a propaganda ecológica nos meios de comunicação, que muitas vezes esquecem de moradores da Amazônia. Os índios e macacos são os tendo mais valor do que qualquer um trabalhador que tem na presa amazônica. E essa é a conversa que vem aí, de ecologia, de não sei o que mais, e que nós ficamos sem terra, porque os índios vão tomar conta. E a gente vai perder tudo e sair assim, de mão banana. Ainda tem mais essa. Esses movimentos ecológicos, muito apaixonados, que trouxeram empreendimentos internacionais para cá, que trouxeram inclusive artistas, políticos, que nunca tiveram aqui falar da Transamazônica, sem conhecer a vida daqui, tem prejudicado e o poder público tem se afastado mais daqui, em função disso aí. Nós não podemos viver num estado tão rico como o povo passando fome. Seguindo a trilha dos desvalidos, Documento Especial encontrou finalmente uma história de sucesso. É na fazenda Rosa de Maio que vive o morador mais rico da Transamazônica. O garimpeiro Zezão é um homem simples que joga futebol com os peões da fazenda e não gosta de conversa. Zezão é dono de três fazendas com grandes criações de gado. Ele tem também um aeroporto particular ao lado da casa, além de 15 aviões, sendo dois bandeirantes. O Zezão chegou aqui do Piauí, foi como todo garimpeiro que chega, foi aquele peão de garimpo, e foi um dos muitos peões que chegaram aqui e tiveram sorte no garimpo. Ele comprou uma determinada área e essa área, inclusive, teve litígio com uma firma de fora do Rio de Janeiro e essa firma veio explorar a área e não achou esse ouro. E eles mesmo revenderam essa área para o Zezão. Só que eles não souberam mexer, não entendiam da garimpagem e quando venderam o Zezão, o ouro estava todo lá. Daqui a pouco você vai saber por que a Transamazônica corre o risco de desaparecer do mapa. Vou dar uma limpadinha aqui, vai. O filme Bye Bye Brasil mostrou um país que dava adeus ao passado e recebia o progresso que chegava pelos caminhos da Transamazônica. Hoje, muita coisa mudou na famosa Rua do Cabaré, que foi uma das locações do filme em Altamira. A gente lembra, né? Foi um filme super legal e eu espero que sempre continue esse filme. Um tempo desse pra cá que começou-se a Transamazônica se elevar e o movimento diminuiu. E, além de tudo, passou a ter umas boites lá na rua e o Mulheral passou pra lá, o Malpato foi pra lá e aqui ficou fraco. Só tá o nome de Cabaré, Rua do Cabaré. O tempo levou embora a euforia da década de 70, mas deixou a violência do dia a dia, com a qual os moradores e visitantes da Rua do Cabaré já estão acostumados a conviver. nas noites da tranta, Amazônica, a música do momento é o brega. Aqui, os cantores locais, como o galã Cleo Soares, fazem mais sucesso que os astros da música internacional. Ainda é legal do meu cabelo, o abenço. No 991, Altamira, capital da Transamazônica, está a 4 mil cruzeiros, o leilão da galinha assada. O nosso abraço pra você que hoje veio a casa de show na Paloma. É isso daí. Para enxergar o show do artista da terra, Cláudio Soares. 4, 2 e 1. 4 mil, 2 e 1. 2 e 1. Está em 4 mil, leilão da galinha assada. Eu só quero saber se o pessoal vai perder essa parada. Pessoal do meu cantinho. A galinha assada acabou vendida por 5 mil cruzeiros e foi devorada por este grupo de mais de 10 amigos. a galinha assada. Boa, meu rapaz. Boa, meu rapaz. Boa, da galinha, rapaz. O, curiosamente, apresenta o maior espetáculo de extremitismo da Transamazônica, a Gatirani. As tropas dela das Transamazônica. A cada espetáculo, a boate La Paloma, fica lotada de homens de origem simples, na maioria trabalhadores da roça na região de Altamira. O show erótico da estrela leva a plateia à loucura. Perdida nos caminhos da Amazônia, região com os maiores recursos naturais do mundo, vive uma gente que foi traída pela história política do Brasil. São gaúchos e maranhenses, pernambucanos e catarinenses, um povo que resiste ao abandono. A equipe de documento especial percorreu 700 quilômetros sem encontrar uma só placa de sinalização, ou mesmo um rosto da polícia rodoviária. 180 quilômetros depois da cidade de Itaituba, a caravana de documento especial chegou a um dos pontos mais isolados da Transamazônica. Aqui, a floresta está engolindo a estrada, como se quisesse uma vingança contra a devastação. As árvores crescem sobre o leito da rodovia. Muitas vezes, o mato impede a passagem dos carros. E aí, é o facão que vai abrir o caminho. que vai abrir o caminho. E agora, qual vai ser? Vou dar uma limpadinha aqui para ver o que a gente passa, né? Quero ver dez, ou você não quer ver outra Transamazônica dessa? No quilômetro 220, esta ponte está caindo aos pedaços. É impossível passar para o outro lado e seguir até o estado do Amazonas, onde dizem que a estrada é ainda pior que no Pará. Este é o ponto final de uma rodovia que, aos poucos, vai sumindo do mapa. É isso aí. Então vamos contar uma música, né? Que é do saudoso Jacó e Jacózinho, e que também diz alguma coisa da Transamazônica aos dois filhos da Bahia, e que vieram pensando em ganhar muito dinheiro, assim igual nós dois vinhamos. E que depois não deu muito certo. Então vamos lá. companheiro. Dois irmãos de muita fibra da família despediam A fim de ganhar dinheiro no sertão os dois saíam No sertão do Amazonas Onde a justiça não iria Lugar que o filho distante do Amazonas E aí